O meu creso, tu malvado, tu vende-me Ora, esse pra... O meu creso, tu malvado, tu vende-me Ora, esse pra... O meu creso, tu malvado, tu vende-me Ora, esse pra... O meu creso, tu malvado, tu vende-me Ora, esse pra... O meu preso, tu malvado, tu vende-me Ora, Esprar O meu preso, tu malvado, tu vende-me Ora, Esprar O meu preso, tu malvado, tu vende-me Ora, Esprar O meu preso, tu malvado, tu vende-me Ora, Esprar Coragem Bambuco Neu Cresa, tu malvado, tu vende-me! Ora, espera! 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 Música 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 Música